Oi, Polux, Yara por aqui. E não é que contraria das chances eu vou sim pro show do Super Junior? Me acompanha nessa viagem? O Paralelo não parecem de verdade, não! Pois é, Polux, vim pro show. Então, uma da manhã agora, acordei, eu tirei um pequeno cochilo e agora eu tô indo me arrumar. Pra começar, não é só se empregar, né? Vou tentar gravar umas coisinhas e levar vocês vindo comigo, tá? Então, é isso. Bem, gente, um pouquinho mais acordada agora, né? E pra contar pra vocês que eu vou ter companheiros de viagem. E o meu primeiro companheiro de viagem é o líder do Boys Generation, Marcel. E é isso, nós estamos aqui, os dois líderes. A líder do Beaver, no caso eu, e o líder do Boys Generation, indo conhecer a mãe de todos os líderes. A pessoa que fez existir antes não existia líder, ele disse que sou o líder do Parque Junsu. O Parque Junsu está ali, coberto pela luz. Não tá melhor agora? Então é isso, gente. Oi, Polux, eu disse pra vocês que eu ia ter um parceiro de viagem. Eu vim aqui apresentar pra vocês, Marcel, líder do Boys Generation. Porque os líderes estão indo o quê? Encontrar a maior líder de todas. Parque Junsu. Olha, que homem lindo. Olha que homem lindo. Então, é sobre isso. Acompanhe aí. A gente tá aqui no aeroporto esperando a nossa hora de embarcar. Embarcar pro show, não embarcar. Estamos indo, São Paulo! É isso, gente. Já estamos aqui no nosso assento. Olha só, gente. A assenta da emergência. Mas não vai precisar de emergência. Eu tô lavada agora que eu vi. Se o On já projetou tudo, já tá tudo certo. Ele já acertou. Vai dar tudo certo. Agora o próximo, só em sum. O pessoal jogou muito boas coisas. Nada. E só estamos pensando. E, Coluxo, já estamos em sum. São seis e pouquinho da manhã. O sono tá bem grande aqui. Mas esse é o sono na hora. Não, começar. Todos tão tontos. Todos tão tontos. O banco não deitava. Dormir foi uma tarefa. Ardo. É, mas... Vocês me pagam o Super Júlio. Nós já estamos na mesma cidade que o Super Júlio. Gente, estamos aqui no aeroporto. Já fomos muito bem recebidos. Se o On mandou o Lé Mi Rô. É isso. Bom dia. Olá, todos. Agora sou direto de São Paulo. Vendo só a vista. Várias coisas finas. Sai todo sentido na mente. Gente, nós estamos. Estamos estando... Na liberdade. É verdade. Vomitar o surdo brasileiro. Sem palavras. Sem palavras. Gente, viemos comer aqui no restaurante da Hello Kitty. Gente, a gente procurou o quê? Um restaurante coreano. A nossa ouro. Aí a gente veio comer com a amiga Hello Kitty. Gente, tem uma coisa verde aqui que eu não prestei atenção no que era lá embaixo. Eu pensei... Eu olhei. Tem camarão, não tem. Aí eu comprei aqui. Vamos provar o feijão. Comprei isso. Tem um gosto peculiar. O feijão verde. Gente, eu pedi essa bebida rosa que tem saquê. O feijão verde tem gosto de xarope ruim. O feijão verde. Eu tô bem triste. Mas pelo menos tem saquê. Pra aliviar um pouquinho a dor que eu vou sentir no meu corpo. Mas nada. E tão passando, tão passando assim. Pé. E sobre isso, sabe? Gente, eu estou aqui. Vim comprar o last chique do Super Júlio. Na loja oficial. Não tem. E aí eu achei a blusa que eu tanto saí. Ela custa 150 reais. Eu estou assim, em prantos. Vocês não estão vendo, mas eu tô chorando. É isso, sabe? Por favor, alguém faça essa camiseta depois. Gente, disse que não ia fazer e fiz. Eu espero que você esteja feliz, Shoy Siwon. Feliz aniversário, tá? Esteja feliz. Mas, putz, estamos aqui na fila. São 5 de la tarde aqui. E tô churrascando. Até chegar lá eu vou conseguir algum pouquinho. Infelizmente, precisei colocar uma capa de chuva. Mas faz parte. Rumores que eu encontrei um sumo ali no chão e fui roubada. Na minha mão. Quando eu fui uma pessoa gentil e perguntei se alguém tinha perdido. Mas é isso aí. Aceita a cartão, aceita a pista. Não vou dizer quem foi, não. Vocês não precisam saber. Mas é isso. Nos vemos mais tarde. Mais um update da fila, gente. Está trovejando. Mas é aquilo, né? Mil cairão à minha esquerda, mil cairão à minha esquerda. Mas eu não seria tuzida, porque eu sou azarado, suscente. Mas o que você tem a dizer, Gabi? Eu nada. Eu só quero entrar e acabou. Mais nada. O povo, estamos aqui na fila. Já estamos quase, quase na fria. Surto, surto. Velho, velho. Oh, oh. É ali no cinza, gente. No cinza. Gente, olha. Está vindo, porra. Velho tão perto. Meu Deus, que nervoso. Foram mais de 4 horas e meia nessa bodega dessa fila. E a gente vai entrar agora, porra. E a gente ainda vai esperar um pouquinho pelo superzinho lá dentro. Mais dois. Mas está tudo bem, está tudo bem. Está andando, quem morreu, está tudo certo. Estamos dentro. Estamos fardados. Contra a vontade de Gabriel, mas só isso. Eu não comei para conseguir essa bolsa. Assim, foi R$100 a menos. E ela é R$150. Então, assim, eu perdi R$250. Oh, Deus. E é sobre isso, sabe? Estamos aqui bem pertinho do palco. Vou mostrar para vocês. Oi, gente, estou sentada aqui no chão, falta um ano e um pouquinho para o chão. E a velha tem que estar onde? No chão. Olha, eu acho que eu vou passar aqui no chão. Mas estou... Ai, não, eu estou muito ansiosa. Muito ansiosa. Galera, faltamos uma hora. Daqui a pouco eu rigo lá, né? Mas eventualmente eu preciso levantar. Antes que o Super Junior resolva começar a tocar música mais alta, as pessoas acham que vai começar a ser pisoteada. Mas tem uma galera sentada aqui, então acho que eu vou ficar bem. Estou super rindo. Falta meia hora. Estou em pé para não cair, não ser pisoteada. Que é mais caro, sabe? Mas é sobre isso, gente. Isabela, socorro! Isabela! Velho! Eu não tenho dinheiro. Parem de vir, não compro de Brasil. Agora o sertanejo de universitário fica alto. Mas assim, o som está baixíssimo. É o que é surdo, gente. É o que é surdo. Ele tem que estar alto. E aí, né? Eu espero que fique mais alto que isso aí. Eu quero muito alto. Eu quero bastante alto. Velho, velho. Eu choro um pequeno e meio. Vá de minha chorando, pequeno e meio. Gente, estão faltando 15 minutos. E é sobre isso, tá bom? Bom dia! Faltam 10 minutos, eles estavam em 15. Mas é isso. Podem tão brincar, gente. Cinco minutos, família! Estamos quase lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!